Bom dia meu povo! Estou chegando! Maioção Pernambucano aqui com a grande galera aqui ao redor É nóis papai! Os mandaram a carona aqui marcando presença, é isso aí! Coisa boa! Vamos lá, vamos lá! Primeiramente aí, bom dia aí a todos vocês que estão aí do outro lado da tela Bom dia meu povo! Você que vai nos assistir aí na tela do celular, na tela da televisão aí, um forte abraço! Aqui marcando presença do meu lado está a Flucidora Digital, bom dia, qual é o teu nome? Francelaine! Francelaine! Diretamente de negras! Negres mesmo originales! Original! Coisa boa! Desse jeito! Nasci de criada! Aqui do meu outro lado aqui está o Caboclo! Lá diretamente de Itaíba, Pernambuco! Influenciador digital aqui da região de Itaíba! Lá no Instagram! O nome dele é Bom Dia Capitão Caverna! Renanzinho é meu nome! É Renanzinho! Renanzinho! Bom dia Renanzinho! Bom dia! É boa tarde já com as meias! É Renanzinho é? É Renanzinho! Renanzinho! Renanzinho aí está nas plataformas digitais também né Renanzinho? No Instagram! Instagram! Tiktok! Kawai! Tudo! Só tem Youtube! Só tem Youtube aí! É! Mas do seu blog tá lá também né? Que coisa boa! Tem que fazer de tudo né? De tudo um pouco né Francelaine! É isso aí! Tem que fazer de tudo! Instagram! Tiktok! Youtube! Kawai! Tudo que der dinheiro! Tem que fazer né? Tem que cair pra dentro! Então vamo lá! Primeiramente assim! Francelaine! Francelaine! É! Você! Pra cair no mudo das redes sociais! Nas plataformas digitais! Começou de que forma? Foi incentivo? Foi de você mesmo? Ou assim! Foi do nada! Bufo! Foi um incentivo! Eu tava na pandemia né? Na época da pandemia! Eu tinha o cabelo grande ainda! Aí eu cortei! Aí minha prima sempre me chamava pra mim dançar! Que era o brega funk naquela época! Aí eu sempre ficava com vergonha! Vergonha sem celular! Quando tinha celular naquela época! Aí minha prima! Bora gravar! Porque nós gravando o meu! Aí eu gravei um vídeo! Aí foi gravando! 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 Aí foi crescendo! Aí até nós estamos aí! Aí explodi com um vídeo lá! Que tem um vídeo da bota! Que eu postei! Aí bateu 3 mil! Bateu 2 mil! Tá quase batendo 3! E nós estamos aí! Crescendo pra 19 mil! Tá vendo? Tem que começar né? O importante é começar! É! O importante é começar! E é desse jeito mesmo! E... Só um minutinho! Vamos deixar passar aqui esse carro de som! Calma aí! É isso aí meu pessoal! Estou aqui do lado de Franceline! Influenciadora digital! Aí você começou na pandemia! Com vergonha e tal! Hoje está com seu telefonezinho! Mas aí você já comprou através do Instagram! Ou foi de outra forma? Foi! Eu fiz uma rifa! Que eu tinha um Redmi Note 8! Depois eu comprei! Minha mãe comprou um celular né! Aí eu fiz uma rifa do meu! Fiz uma... Uma... Uma rifa do meu! Vendi as... Uma rifa! E... Minha mãe conseguiu... Fazer... Trabalhando né! Juntando a gente! Juntando! Conseguimos comprar! Pra mim gravar o conteúdo né! O iPhone! Que é o... Que tem mais qualidade pra gravar assim! Aí conseguimos comprar! Todo mundo ajudando! Fazendo ação também! Que eu fiz uma vaquinha lá! Virtual! Foi mandando pix de um real! Dois! Três! Quatro! Como pudesse ajudar né! Aí fui ajuntando! Consegui comprar! Aí dói! Ele aqui tem a caneta! Você! Aí pronto! Consegui! Mostra o pessoal aí! Graças a Deus! Aí pessoal! O iPhone que muita gente tem vontade de ter! É! Bastante! Esse é o 11 é? É o 11! Um desse aqui hoje tem uns 4 mil é? Tá! Na época eu comprei por 4 mil! Mas ele tá mais barato agora! De vitrine né! Mas ele deu uma baixada aqui! Foi nas! É! Tendo outros né! Lançando outros aí foi baixando! Foi baixando né! Mas ainda é carinho essas pestinhas! Aí você tá nesse mundo digital aí! Você já assim! Já ganhou algum valor? Só por divulgação de parceria aí! Pelo Instagram mesmo a gente não ganha! Então o Instagram ele é mais né! Pra divulgar e você ganha! É! Pra divulgação você vai fazer! Fechar a parceria! A pessoa lhe dá uma quantia! Ou então uma roupa! Ou então um conteúdo que ele vende né! Um produto! E aí você grava divulgando! Divulgando né! Aí é assim que a pessoa vai ganhando! Pelo Instagram! É bom né! É bom! Mas dessa forma você já conseguiu já! Já consegui algumas! Eu tenho parcerias fixas também lá no meu Instagram! Que é de... A internet que eu não pago internet! Que é da Tecnet lá de Itaíba! Aí eu não corto... Eu não pago o cabelo também! Quem corta é meu barbeiro Bruno! Aí tem essas parcerias fixas sabe! A minha... É... A minha esteticista! Que é a mulher da estética! Que faz limpeza de pele! Depilação! Essas coisas! Sobrancelha! Que aí você faz os vídeos lá e divulga né! É! Os procedimentos divulga tudo e ganha as coisas! Aí tá vendo pessoal! É isso aí ó! Um forte abraço aí! É Tecnet é? Tecnet! Tecnet aí! Vocês zoaram aí ó! Aquela Tecnet filé né! Tecnet boa! Tecnet boa! Aqueles lá é! Boa toda! Porta braço para... Bruno não! Bruno não do corte! Ah! Bruno não do corte! E Françaíma também! Françaíma estética! É tudo aqui de Negras e Itaíba! Pra ser daqui de Negras! Tudo aqui! Da região é! Só a internet que é localizada mesmo lá em Itaíba né! A fixa! A fixa é! Mas eles tem tudo por que... Por tudo que é canto por aqui! O acesso né! O acesso! Coisa boa não é pai! É bom demais a gente tá assim... Tá entrevistando! Conversando né! Se conhecendo! Pessoal conhecendo a gente! Quer ver para saber com aquela curiosidade! Como foi que começou né! Como é que começou! De onde veio! De onde vai! De onde vai! Valeu patrão! Valeu! Ô Renanzinho! Cuidado! Aqui Renanzinho! Muito obrigado aí! Valeu! Vamos aqui de Renanzinho né! Renanzinho! Divulgar o Renanzinho! Divulgar o Renanzinho! Ô Renanzinho! Ih o Danado! Ele é o Murija né! Sim! Tá vendo meu Deus! Você é o Resenha? É o Resenha! Resenhado! De Muristão né! De Muristão não tem jeito! Não não mano! Vamos lá! Você começou! Essa... Caí na... No mundo aí da... Da redes sociais! Do Instagram! Do... Do... Tiktok! Foi... Um incentivo de um colega! De um pai! De uma mãe! De um irmão! Ou foi porque... Que é o de paraquedas assim! Buf! Paraquedas! Quis me fazer a resenha mesmo! Pro mundo ver! Foi mesmo! Foi! Começou com um telefonezinho pequeno e... Pequeno! Sei lá! Um J2 Cura! Foi mesmo! J2 Cura! E deu sucesso! Deu sucesso! Aí estou com esse aqui! É... Não é muito bom ainda que é um iPhone 7! Daqui eu já ganhei também! Dos colegas! Fizeram aí! Juntaram aí! Fizeram um grupo aí! Que eu fiquei sabendo! Eu nem sabia desse grupo aí! Fizeram um grupo pessoal! Meus irmãos! E uns amigos meus aí! Pra mim daram esse celular! Fizeram uma surpresa pra mim! Eu tava completando um ano nada! Nesse dia que fizeram a surpresa! Tava se vindo! Mas você poderia ter o melhor! Né? E você conseguiu através! É! Que ele merece! Viu o seu esforço! Viu o merecimento! Ele é o seu 7! Mas ele é bozinho também! É bom! Qualidade boa também na câmera! Eu mostro ele aí pro pessoal ver! Tem muitos gigas! 128 gigas também! 128? É! É grande! É! Igual esse não! 128 gigas! E esse aqui é de 4 gigas! 64! Então é menos do que esse! Esse é rapidinho! É! Porque esse é mais novo e é menos! É porque você escolhe lá quanto vai comprar! Tem de 64! 128! 256! Aí vai ser menos! Tem de 250 e pouco! Tem também um novo agora! Que é 10 mil! Que tem 1 terabyte! Que no caso é 1000 gigas! 1000 gigabyte! Aí não enche nunca não! Mas aí tem que ter dinheiro pra comprar! 10 mil! 10 mil! Desse jeito! Eu não tenho que ter um dinheirinho! Tem que ir rotando! Tem que ir rotando! Tem que ir rotando! Aí você... Dedica mais o lado do humorista! Humor! Do humor no caso! E qual dos humor mais que você sempre gosta de estar fazendo? Eu faço de tudo que o pessoal mais se identifica! Faço um vídeo que o pessoal se identifica! Ah! Isso já aconteceu comigo! Tá entendendo? Desse jeito! As pessoas se identifica! Identifica, né? É! Ô mano! É tudo rapaz aí! Rapidinho! Ele já vai fazer aí! Eu? Ô mano! É! É verdade! O pessoal vai gostando daquela conteúdo ali, né? Aí você vai tendo a base! Vai compartilhando ali! Vai compartilhando! Vai marcando! Vai marcando! Cuida! Cuida! Olha lá aí a Fran! Cuida! Aqui é o YouTube! Influenciadora digital aqui! O nome dela é Franci... Line! Line! Meu povo! Ananzinho aí também colado! Ananzinho aqui colado! Coida! Coida! Como é que é? Marilson Pernambucano! Eita! Olha o batãozinho ó! Hummm! Menino! Ainda mais de filtro né? Olha o filtro aqui ó! Coisa boa! Pai! Ai ó! Aqui estamos na entrevista aqui meu povo! Então vamos lá! Faça um aí para nós ver aqui agora! Um humor aí! Um humor! É! E passar aí um stand-up! Um stand-up! Ei! Estou fazendo agora! Ó! Já está o pé! Estou fazendo! Hahahaha! E você também aqui marcando para a gente mandar a cara da sala ali! Ele também é humorista é? Bruno! Ele começou a fazer uma resenha aí mas... Mas está parado! Está parado Bruno! Mas Bruno tem que votar Bruno! Fazer! Votar com tudo! Votar com tudo! Que a gente... A gente é assim Bruno! O pessoal critica mesmo! É! Né? Isso é normal! É! Tem que se lidar com as críticas! E o resto a gente vai conseguir nosso povo! É! Votar escrito como motivação! Olha! Eu mesmo graças a Deus! Faço meus videozinhos! Vou postando lá na plataforma digital! Lá no Youtube! Graças a Deus! Comecei do zero! E hoje estou com 1.200 e quase 250 inscritos! E cada dia que passa irmão Patrão! Só aumentando! Só aumentando! Pessoal gostando! Só aumentando! E vai aumentar mais! Porque a gente vai se conhecendo! Vai se unindo! E a galera vai conhecendo a gente! Né? Fulciadora digital! Fulciador aqui! E o Tuca! Ele ali também está para me revoltar também! Né? E você? É! Estão revendedor! Estão revendedor! Estão revendedor! Mandar um sonho para amanhã! Daqui de Neira! Eu vou! Tudo bem! Aí vamos lá! Agora pessoal! Vamos perguntar aqui! É Franc... Francelai! 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 O que é que você está achando das feiras de Neiras? Rapaz! Ela diminuiu bastante viu! Porque antigamente era ela bem maior! A feira em si né! Ela ia até lá para cima! Mais para cima! Aí agora está diminuindo! Mas sempre foi boa! Vendendo bastante! Porque é da terra mesmo! Realmente! Que é da terra daqui de Negras! Sempre vende! A barraquinha ali mesmo! De pão com queijo! É! Sempre vendeu! Desde quando eu era criancinha! Moleque! Sempre venderam! E ainda graças a Deus! Nunca pararam né! De vender! Porque é o comércio! Tem que seguir o comércio daqui de Negras! Agora é mesmo é! Que é uma cidade pequena! Cidade não! É um distrito pequeno! Mas ela está com comércio bom! Tem que continuar! Tem que continuar! Diminuiu mas! A feira diminuiu de tamanho! Mas é boa! É mesmo é! Vende tudo de bom! E se você prestar atenção! Olha! Aumentou algumas bancas né! É! Esse ano para cá né! Está aumentando! Agora está aumentando mais! Está subindo mais para lá! Mas antigamente mesmo no tempo da pandemia! Eram as quatro barraquinhas prontas só! Era! Está fraco demais né! Um forte abraço aí para Rafael Cordeiro aí! Que agora ele está aí com o RafaCast né! É! O Rafael Cordeiro é! É massa! É massa é! Da terra também! Da terra Rafael! Um forte abraço! Dá um abraço para ele! Valeu Rafael! Rafael! Rafael Cordeiro! Que era DJ Rafa! Na antigamente! Acompanho desde criança! Que foi a minha infância né! É! Crescendo com essas coisas já! De internet! Mas é isso aí! Um abraço para Rafael Cordeiro! E é isso aí meu povo! Vamos lá! Francine! Line! Já está o que? Há dois anos nesse... Eu acho que tem uns! Foi na pandemia! Foi em 2020! Aí já tem três anos! Três anos! É! 2021! 23! Três anos! É! E rananzinho? Dois anos! Dois? Essa mãozinha mole dele patrão! Mas mole do que vara de bambu! Dois anos! Dois aninho! Bigodinho patrão! Que meu avô sempre dizia! Não tire não meu filho! Que tira! Fica... Não é filho estranho aí? Olha a galera! Essa mão está estranha! Essa mão está estranha! Tem alguma coisa errada aí! Pai do céu! Isso aí você até cozando aí no ramo aí do segmento aí da internet! Dois anos! Já fechou parceria também? Parceria já? Já! Aconteceu já! Deu fechar já! Igualmente com... Igual francês! Francelais! É! 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 Com certa rapaz! Não tem jeito não é! Já! Já fechei parceria aí já com... Várias pessoas já aí! Vem as parcerias! Manda mensagem aí! Quanto é! Eu vou lá diga... O preço lá! E vou lá e fechar a publicidade! E faço lá os históricos! Tá fechado e já era! E tchau! E tchau! O que você que tá achando da Fredineiras aí? No grau! Tá no grale! Tá no grale! Igual de sócio! Mas tá no grale! É primeira feira da guerra! A primeira vez que eu já vi nessa feira aqui! Já vim e passei muitas vezes! Mas vai ficar aqui! Chega tomando caldinho de sorveto! Igual eu tomei aí! No seu barraca aí! Bom demais! Primeira! E que eu sei a cor do sorveto patrão! Tu é doido! Primeira! Vem pra cá diga! Bom não meu! E o sorvetinho mais geladinho? Hã? O sorvetinho tava bom demais! Geladinho! Derretindo! Derretendo esse sol! Um sol pra cada cabeça! É! É bom demais! E o caldo do mocotão patrão! Tu é doido! Primeira! Isso é com uma dose de pitua aí ó! Bom demais! Gostou das bolas demais? Gostou das bolas? Gostou das bolas! 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 Um forte abraço aí pra São Paulo! Um forte abraço pra Rio de Janeiro! Ceará! Pernambuco! Que é a terra que eu estou aqui! E nasci aqui em Itaíba! Um forte abraço pro pessoal Itaibense! Meu pessoal! Que está sempre marcando presença! Nos acompanhando! Tchê tchê tchê! Renan! Não é filho não! Mas é o Renanzinho! Renanzinho! Renanzinho aí já tem há muitos anos na internet do meu povo! Quem quiser fechar parceria aí! Like o dedo aí! Olha! Vem aqui fechar parceria com o Renan e com o Francelan! É! Meu povo! Só um minuto que eu vou receber dinheiro agora! Oh! Coisa boa! Daqui a pouco... É mesmo! É mesmo! É mesmo! Vou passar para o Renanzinho aqui! Olha lá! Você tem ele? Vem! Bota ele aí, ó! Ah! Ele anda muito bom! Cauê, como é seu nome, Cauê? Cauê Você tem quantos anos, Cauê? 19 Tu mora na hora de Cauê? Em Itaíba Você conhece a Biu? Não 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 Quem é? Conheço não Quem? Quem? O que? Não É uma pessoa Quem? É uma pessoa Que hora? Biu É isso aí, velho Esperar o dono da entrevista E você, Bruno, não fala não? Fazer mais Vamos botar aqui também Cama aí, vamos ver esse caba aqui É, Rolinho É, Rolinho Comunicado A Prefeitura Municipal de Itaíba Através da Secretaria de Saúde Comunica que está realizando Um bloqueio de inseticida pulverizado Bota aqui pra ver se não é o... Bruninho da resenha Bruninho da resenha, gente Tá frio? Tá quente? Tá gelado, Renan Tá geladinho? É Num ponto Ele é como sensualiza Caindo de boca, é? É isso aí, meu pessoal É isso aí, minha galera É o Mais Pernambucano diretamente aqui de Negras Mostrando a vocês os flexiadores digital E YouTube aqui em Mais Pernambucano Um bom trabalho pra você, Mandacaru da sorte, hein? Mais Mandacaru da sorte Mandacaru da sorte A gente Estamos se conhecendo aqui Na Feira de Negras Que esse vídeo vai ficar marcante aí No YouTube Vocês vão lá Se inscreve no canal do Mais Pernambucano Dá o joinha, dá o like E Se inscreve, comenta, compartilha nos grupos aí De Instagram, de Whatsapp De... O que for aí Mete o dedo Senta o dedo no like Mete o dedo Nem você Vamos lá Deixa eu sentar aqui agora Segurei rapidinho Oi, som Oi Ah Entrevistar agora o meu amigo aqui Renan Zimpressão aqui Só dá um cantor É, só dá um cantor Ok, vamos lá Bom dia, patrão O teu nome é? Bruno É o Bruno Bruno É o Arte Lascar É Filha do caralho É o Bruno, meu patrão Você também Teve o conhecimento da rede social E Ali na agitação É Foi Por conta própria sua Ou você Teve o incentivo de alguém Pra você fazer seus vídeos lá E botar lá Assim, rapaz É inspiração, né O cara se inspira em Grandes Em você nada Em você também O cara se inspira, sabe Em outras pessoas E tenta também Dar o melhor pra família do cara também, né Que as condições não estão muito boas O cara tenta também Trazer alegria pra galera também, né Tenta fazer Um humorzinho também, né Pra ver se dá certo, né Dá o pior que é mesmo É difícil Tá difícil A coisa é difícil, é Mas o cara tá no caminho certo Se Deus quiser O jogo vira Aí você tá uns dias aí parado Mas você vai voltar Pensa em voltar? Rapaz, assim Eu penso em voltar Mas no momento eu não Tô colocando vídeo nem nada Por conta que teve aí Umas coisas Uns problemas Umas críticas aí Só que Vamos ver se Vamos voltar, né Vamos voltar com força agora Que nem uma preda Não, é sim Volta sim, volta sim É só ter fé em Deus Que o resto Nós derruba Volta com força mesmo Aí você já tem Contempo dentro de Madacaru Rapaz, é que nem O viadical é disso ali É uns dois meses por aí É, é por aí Dois meses É Um dois meses por aí O cara tá Eu tô vendendo por enquanto Ver se eu ganho uma verbinha Tá ligado O cara sem trabalhar É sem futuro Agora pior que é mesmo, né Cada vez que quer comprar Alguma coisa Cadê o dinheiro Sem ter, né É difícil Já teve dias aí Que o cara não vai pros cantos Às vezes sem dinheiro Também Sem trabalhar É complicado, viu É difícil Mas o cara Tenta cada vez mais Ser uma pessoa forte Feliz E vida que segue É três reais Focado Quer andorzinha? Não, oi Andorzinha pra esquentar E a vida amorosa? Ô, calma Ele vai te lascar Vai pegar aí Eu apaixonado, rapaz Então não Tá difícil o negócio Tô tranquilo Tentando buscar meus objetivos Agora tu é viado Agora pergunta esse viado aí Pergunta esse gay Não, vai vendo aí Ele enchendo meu saco Dizendo que minha vida financeira não Minha vida amorosa tá boa Vou perguntar a ele E a sua? Beijando muito Não, beijar o nome não Ele disse que já beijou Não Só tá beijando Maraí Só tá beijando o jeito Você disse que minha vida amorosa Tava ruim Agora diga só Conta aí Segura no meu microfone Não Segura aí Segura o meu microfone dele Tô de boa Segura aí Não é com ninguém Deu entrevista aí Você Não Como é que você segura o microfone? Peraí, olha como ele segura Coloca o microfone na boca Fala pessoal Fala sua vida Como é que é Se tá boa Bota aí, Bruno Bota ali, Bruno Bruno testa Me sigam aí no Instagram, viu? Bruno Souza Rezinha também, viu? Tamo junto, viu? Mandei só o de... De onde foi? Ô, vento suado Ó, teu nariz tá melado Segura aí o microfone Peraí que eu tenho uma comparação pra fazer Deixa ele vir Que ele parece uma pessoa Que tu conhece Tá lembrado não Rosto de Marais Se alguém não Lembrando alguém Tá lembrando demais Dá ali Dá aí Dá aí Dá aí É doido É a cara É a cara Olha lá aí Ó, de lado Ó, de lado É a cara Tá lembrando não? Vou lhe mostrar a foto Zé Duca A cara A cara de Zé Duca Olha Peraí Deixa ele ficar de lado Não fica de lado Não vira de lado É a cara De lado Olha O narizinho pequeno O narizinho pequeno Tá vendo? Tá carregando a internet ruim Mas é a cara De lado assim Não carrega Tchau A pessoa é ser pobre Mas é a cara De lado É muito Na hora que nós chegou Eu tava prestando atenção Eu Fim de abelho parece Parece educar a cara Deixa ele ir pra nós Fazer a comparação Tchau 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 Vem me inscrever no meu canal Viu que só tem um vídeo Só tem um vídeo Vou ter a força Aí Dourado o canal dele Também velho Eu botei já tem dois anos Tem só tem uma visualização Vai te lavar Dois anos Dois anos Ladando na terra Não é não? Aquele vídeo Ladando na terra E o cara vai dançar No céu É doido É Agora deu uma festa É, tô perdendo dinheiro É Cuidado Vou cuidar Deixa ele só Vem pra ele terminar aqui Vem as cartelinhas Lutar Ó Não vai cuidar Não vai cuidar Bora Maraílson Que você dá um vendedor Vai te lascar Deixa eu tô fora Chame lá Vai terminar Maraílson 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 ou não? Acho que vai. Oi, 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 oi. Oi, chegou, oi. O, 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 o patrão. Venderam quantas cortelas? Cortelas. Eu vendi 19, velho. Agora foi pior. Bota a moral aí. Vem de 19 aí, ó. Vem de 19 aí, ó. Oi, oi, bora terminar a balança. Vamos cuidar. É isso aí, meu povo. É isso aí, minha galera. Vamos se despedir desse vídeo, mas tem mais mais pra frente. Aqui estou com as figuras grandes e grandes nomes aqui da região. Aqui é o Bruno Meneghel. Vai tomar banho. Não tem comparação pra fazer com vocês. É. É Vila do Som. É, Vila do Som. Oi, meu povo, Renão. Aqui eu estou com o Renan. Renanzão. Renanzinho. Renanzinho das meninas. É, é só de um. Eita, velho. Vai, fala mais que vamos pra tu levar um cacete. Renanzinho. Renanzinho, obrigado pela presença que Deus lhe abençoe. Aumenta cada dia, cada dia que passa, meu patrão. Influenciador digital. As críticas e as que não tem crítica. É assim mesmo. Tamo junto. Valeu, Renan. E você, patrão, vai entrar na... No grupo? Na vara, não é? Não, não. Tô fora. Tô fora. Tô fora. Tô fora, tá fora. Obrigado aí pela atenção. Valeu, valeu. Valeu. Tamo junto. Não. Franceline. Franceline. Franceline aqui, marcando presença. Muito obrigado pela sua atenção. Que papai do céu nos abençoe. Tem um irmão gêmeo. Tem. Tem um? Porque olha aí. Sabe que esse caba é a tua cara, bicho. É mesmo, é? Conhece? Olha não, Lili. De ouro branco. Esse não. A cara. Eu pensei que era teu irmão. Quando eu olhasse, eu pensei que era ele. É, parece mesmo. Olha aí, olha aí, meu povo. Parece comigo, olha. Eita. Um forte abraço lá de ouro branco. Zé Duca 2.0. Eita aí. Obrigado pela atenção. E o cara não gostou, tá bom mesmo? Gostou gostoso demais. Só está quente, porque eu não tenho sensibilidade. Ah, é. Deixa de friar mesmo, bicho. Apoio tá certo. Muito obrigado pela atenção, tá? Valeu, obrigado. Onde vocês quiserem fazer um videozinho aí. Pode vir para cá que a gente faz, viu? Tá bom? Que a gente participa. Valeu, meu povo. Tanto que vocês como nós aqui, viu? Obrigado aí, viu? Valeu. E vota fazer os vídeos, viu? Vota fazer os vídeos. Né, Franceline? É isso aí mesmo. Tchau, tchau, meu povo. E vota abraço. Fica todos com Deus. Oi? Se inscreve, compartilha e comenta lá, pessoal. Bora bater lá, ganha um milhão de inscritos aí no YouTube, que é o certo. Entendeu? Brunão. Puta pegado lá. Puta pegado de fogo. É. Aqui é um pouco da feira de negras, meu povo. Olha a Renazinho, ó. Dança aí, Renazinho. Dança, dança, dança. E vai descendo até o chão. E vai. E vai. Renazinho é o... Meninão. É, os fluxeadores digitais aqui, marcando presença. Brunão aí, ó. Eita, porra. Dançando. Olha o outro também dançando, ó. Ó. E vai. Ô, moleque, marcha desse jeito. É isso aí, meu pessoal. É isso aí, galera. Fica todos com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau, meu povo. Opa, e mané aqui, mané? E aí, mané? Você veio aqui na feira de negras hoje? Que você tá gostando da feira? É isso aí, maiores pernambucano. Tô gostando. A feira tá boa. Já dei uma voltinha ali no... No curral do gado. Fui verificar os preços ali dos animais. Tá boa. Graças a Deus tá tranquilo. Pra melhorar mais. Só se esse tempo der uma travada hoje, aí fica a primeira qualidade. É mesmo, né? Tá bom, é. Tá bom. Tá boa a feira. É isso aqui, mano. É o meu primo aqui, marcando presença, meu povo. É o Manoel, o compositor solo. Ele daqui um dia vai fazer umas músicas aí, topar aí, mané? É. Tô trabalhando aí. Já tem umas letras aqui, né? Escrita. E vamos trabalhar. Quando vem a ideia na mente, eu passo pro papel ou passo pra agenda no celular. E vai embora. E vai embora. Valeu, Manoel. Falta um abraço. Tá gostando da feira. Valeu, Manoel. Tô gostando. A feira tá boa. Graças a Deus, tá boa mesmo. Bacana a feira de negras. Você que tá nos vendo aí, pode vir visitar aqui. Negras. Feirinha de negras. Da hora. Não vai esquecer aqui do sorvete do caldo de mocotó também. E vem conferir aqui, é. O sorvete do Maíso Pernambucano, caldo de mocotó, isqueiro. Eita. Tem de tudo aqui. Aqui aí você se encontra de tudo. E Ronaldo? Ronaldo? Ronaldo aí, Ronaldo? Fala aí alguma coisa aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Tá bom, né? Ó. Luca da Verdura ali, ó. Luca da Verdura, né? É, Luca da Verdura. Luca da Verdura! Ó. Ele não olhou. Valeu pro pessoal, forte abraço. Que é todos com Deus. Tchau. Se inscreve, comenta. E assenta aí o dedo no like, meu povo!